...perdoou. Bloqueio de ombro, vem com tudo a Bianca Belair. Muita raiva, muita raiva, a Bianca Belair. E as Bianca que... ...deveria ser a campeã. Primeiro perdeu o título para a Kairi Sen, quando a Kairi Sen usou o contrato do Mani de Belém. E quando era para vencer essa revanche, a interferência causada pela Kairi Sen também levou à derrota da Bianca Belair. Bloqueio de ombro, está ali a... ...E o Sky segurando a perna da Bianca Belair. Ataque da Kairi Sen. Piratinha. Tendo forças com a Bianca Belair, o que não é uma boa ideia. Puxou o braço. Muita habilidosa a Kairi Sen. Run! E Clotline arrasteira daí, o Sky ao mesmo tempo. A Charlotte reclama do juiz, mas olha... ...mas quem que eles me colocam de juiz? Se colocar dois cones aqui no meio do ringue, um cone contra o outro, é capaz do Mr. Trump para se atrapalhar. Ataque duplo, ilegal da... ...e o Sky acertando a... ...e a Kairi Sen já fazendo a marcha, vai para o ataque, hein? Um dos finalizadores, o Clotline no corner. Normalmente é o golpe preparatório para aquela cotovelada, o voo. A cotovelada insana. O rosto da Bianca Belair. Um, dois... ...mais uma vez o ataque de Kairi Sen, que nasceu na cidade de Ikari. Tentou o tag para a Bayley. Às vezes era daí o Sky, mas a Bayley se meteu. Continua batendo na Bianca Belair. Está nas cordas, o juiz demorou para divertir a Bayley. A verdade é que, em matéria de entrosamento, o Damage Control está muito acima. Atuam juntas constantemente, enquanto a Bianca Belair, Charlotte e a Asuka formaram o trio hoje. Baulada da Bianca Belair. Que é isso, Bianca Belair. Surge a Kairi Sen. Jogada para fora, caminho está aberto para a Bianca Belair. Demorou para passar para Charlotte. Não conseguiu. Charlotte e Kairi Sen. Joga contra os degraus de aço. Entrou a Bayley. Mas nada na vez, o Mr. Trump. Já deixou entrar a Bayley como se fosse a vez. Ei, Mr. Trump. Tanto a Bayley representando o trio. Bianca Belair tenta chegar do outro lado. A Bayley não solta o braço. A Asuka pedindo ali para tocar o ser tocada. Para fazer o chamado tag. Pegou pela trança. Vale tudo para impedir o tag. Spybuster. Finalmente o caminho está livre para a Bianca Belair. Vai chegando, vai chegando. Mas tem que encostar. Tem que tocar o ser tocada. Mas a... Mas a Asuka na trairagem. Tirou o braço. Na hora que a Bianca ia fazer... Jogar veneno na Bianca Belair. A Asuka se unindo às outras japonesas. A chute na cabeça. O juiz não entende nada. Porque no regulamento não existe essa coisa de ataque do integrante da dupla ou do trio contra o companheiro. Ela abraça a Kairi Seng. Chama. Aí o Skytrio de japonesas. As Kabuki Warriors. Abraçando a Bayley. Parece Charlotte Flair. Vai para cima de todas. Não tem mais da vez. Acabou o combate. Fim de encontro. Agora virou briga no ringue. A Charlotte sozinha contra as quatro. Enquanto isso, está caída a Bianca Belair. O juiz ali, o Mr. Trampa. Larguinha, larguinha. Lá, Schotze. Lá vem a Schotze. E encarando a Bayley. Resolveu encarar na Bayley. Pelo menos são quatro contra duas. Mesmo assim, uma enorme desvantagem. Demet control. Detonando agora a Schotze. E voltam a colocar as atenções na Charlotte Flair. E lá vem a Cariceia, hein? Não é aí o Sky. Vai no arco-íris. Golpe que deu título para a japonesa. Aparece mais uma vez a Bianca Belair. É valente. Sozinha. Contra as quatro. Mas aí não dá mesmo a Bianca Belair. Giro da piratinha. A Kairi Sem. Bayley manda ela ir lá para o terceiro andar. Estão segurando a Bianca Belair para ela aplicar o finalizador. Olha ali. Mostrou. Vai ser a cotovelada. Lá vem a Kairi Sem. Insane Elbow. Insane Elbow. A cotovelada insana da Kairi Sem. Se o Demi de control já era perigoso. Imaginem agora com Kairi Sem e Asuka. Que noite para a campeã e o Sky. E a Baili. Elas têm tudo para conquistar todo o ouro feminino. E nós vamos ficando por aqui. Somar com o Faro. Agradeço a sua companhia nessa edição do SmackDown. Valeu pessoal. E até a próxima na WWE. E até a próxima na WWE.